oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o cigano igor o nosso tema de hoje é o seu silêncio o seu desinteresse está deixando essa pessoa aflita ou aflita essa pessoa não está nada bem tá com seu silêncio vamos revelar para você as iniciais do nome do sobrenome e do apelido dessa pessoa tá pessoal quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade tá por isso importante você saber tá que é uma oportunidade para várias energias tá bom quero também lembrar vocês das nossas promoções aonde eu siga no igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é esse aqui ó que tá na tela do vídeo a resposta é dada sempre no mesmo dia de nove horas as segundas de nove horas às 17 horas de segunda a sábado novo horário tá pessoal a resposta é essa via gravação de áudio gravação de vídeo ou até mesmo ligação de áudio ligação de vídeo pelo whatsapp tá e também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal meu site cigano igor.com.br você entra no site lá tem dicas de banhos dicas de orações e dicas de simpatias comprovadas simpatias que realmente funcionam tá e vai ajudar você no seu objetivo objetivo tem banho de descarrego tem banho para abrir caminhos você que não pode pagar um trabalho ou até mesmo para você que pode pagar um trabalho mas quer fazer um banho para te ajudar dá uma dá um pulinho lá que vai valer a pena e compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixa o seu like energia da mesa hoje é do cigano iago tá pessoal opção número 1 ao cristal amarela opção número 2 ao cristal vermelho opção número 3 ao cristal da cor verde o seu silêncio seu desinteresse está mexendo com a cabeça de alguém vamos ver quem é essa pessoa e o que ele ou ela deseja pode te falar tá como ele está em relação a você ou ela para você escolher o cristal da cor amarela traz para cá sua energia o pessoal bom quem é essa pessoa que seu silêncio seu desinteresse está mexendo com essa pessoa vou ler primeiro para quem está afastado ou afastada dessa pessoa tá pessoal bom pra você que já teve um relacionamento sério tá ou já moro junto já foi casado está afastado ou afastada hoje começamos aqui com as de paus essa pessoa que seu silêncio seu desinteresse está abalando essa pessoa é uma pessoa que ainda tem desejo por você essa pessoa pensa em ter alguma chance oportunidade com você ainda mesmo depois de tanto tempo afastado ou mesmo não demonstrando tanto interesse tá porque que essa pessoa mesmo tendo essas vontades está afastado ou afastada de você essa pessoa que sempre achou que poderia ter você a hora que você a hora que ele ou ela quisesse com isso fez essa pessoa não te valorizar tá então é o excesso de de demonstração de amor de carinho que você dava fez com que essa pessoa se achasse muito para você então por isso essa pessoa não te valorizava ou não te valoriza tá para quem mesmo assim não tem um pouco de contato mas sim essa pessoa deseja você o seu desinteresse está fazendo essa pessoa sair dessa zona de conforto essa pessoa hoje já sente vontade de te ver e equilibrar as energias porque essa pessoa pelo simples fato de saber que não está mais dando as cartas essa pessoa tem medo que você siga a sua vida tá ah Igor mas ele já está com outra ou com outro não importa gente essa pessoa pode estar com quem for mas tem desejo por você pensa em você e acreditava muito que a hora que quisesse você estaria ali em stand by mas muitos de vocês que está vendo esse vídeo aqui resolveu seguir a vida resolveu se alargar essa energia de dependência dessa pessoa com isso você tirou essa pessoa da zona de conforto essa pessoa está em conflito porque está em conflito porque tem sentimentos por você porque a situação que ele ou ela vive hoje não é uma das melhores pode ser que essa pessoa já esteja separado ou está se separando a dependente do sexo dele ou dela essa pessoa até para quem sabe que ele ou ela ainda está com alguém é questão de tempo essa pessoa se separar essa pessoa não vive uma boa situação eu vejo essa pessoa aqui já com arrependimento de ter se afastado de você a sua ausência faz com que essa pessoa fique pensando bastante em você pensando com desejo com vontade de te ver esse ser humano está passando por coisas na situação dele ou dela na vida dele ou dela que faz essa pessoa entrar numa reflexão e pensar em você da seguinte forma quando eu estava com aquela pessoa não acontecia isso ou não sabe essa pessoa tem um arrependimento por estar longe de você e para algumas de vocês essa pessoa sabe que não agiu correto tá ou correta sabe que não foi uma pessoa totalmente honesto honesto com você eu falo para você que essa pessoa hoje tá remando a vida de forma errada está mega arrependido ou arrependida de ter finalizado com você de ter se afastado de você oito de paus fala que esse ser humano aqui que hoje deseja se movimentar tá antes que você realmente possa encontrar uma outra pessoa e viver a vida mesmo que você esteja com alguém essa pessoa vem tentando lutar por você hoje essa pessoa te vê de uma maneira diferente o ponto de vista tá totalmente diferente mudou tudo essa pessoa quer transformar a situação de vocês e e vem disposto ou disposta a lutar por você tá é uma pessoa que tem isso como realização pessoal ou seja foi só você ficar quieta ou quieto demonstrar desinteresse que essa pessoa ficou abalado ou abalado tá essa pessoa estava acostumada que você ficar se vigiando mandando recadinho e vice-versa e agora como você não faz isso você tirou essa pessoa zona de conforto essa pessoa vem atrás de você vai demonstrar que pode resolver qualquer tipo de obstáculos tentando tirar algum trauma que possa ter cometido com você algum erro que possa ter feito essa pessoa hoje está disposto ou disposta a corrigir o cinco de espadas fala que essa essa pessoa realmente hoje hoje tem muito medo de ter perdido você de vez ou de estar perdendo por isso vai se movimentar para vocês que está juntos moram juntos estão no relacionamento ou são casados ou casadas e moram juntos independente de ser casado ou não é para quem está morando juntos ou para quem está casado mas está junto com a pessoa pode ser até um casal de namorados tá pessoal as de paus mais de paus fala que essa pessoa tá que o seu silêncio desinteresse estão deixando essa pessoa com a cabeça perturbada essa pessoa por causa dessa dessa ação que você está fazendo vai demonstrar sentimentos vai melhorar vai te tratar melhor demonstrando o desejo demonstrando o que sente querendo sim uma oportunidade para melhorar o relacionamento de vocês essa pessoa uma pessoa que está tomando a decisão de mudar com você tratar melhor mostrar mais interesse porque não quer te perder o cinco de paus fala que essa pessoa vem fazendo as coisas erradas bem te tratando mal entendeu vocês vêm tendo conflitos mas esses conflitos vão realmente acabar aonde desacordo entre vocês vai melhorar porque porque essa pessoa não quer terminar com você ou não quer que você termine com ele ou com ela tá então essa pessoa está disposto disposta a demonstrar mais sentimentos o oito de paus fala que esse ser humano acordou para a vida vai demonstrar o que quer que deseja com você e vai melhorar o relacionamento vai ser uma realização pessoal eu vejo essa pessoa te pedindo desculpa por alguma situação deixando de se achar a última bolacha do pacote te dando razão determinadas coisas e aceitando te ouvir e demonstrando sentimentos sentimentos ou seja essa pessoa que você está casado ou casado ou morando junto ou namorando sério essa pessoa se abalou com seu silêncio com seu desinteresse e para melhorar a situação de vocês vai dar o braço a torcer porque não quer te perder e para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa essa pessoa vai demonstrar sentimentos vai demonstrar o que quer com você vai aceitar é algum tipo de decisão você vai tomar para poder se aproximar de você essa pessoa hoje entende que tem que agir antes que você escolha uma outra pessoa escolha dar uma oportunidade para uma outra pessoa essa pessoa tem interesse por você só que é uma pessoa que agia muito devagar agora essa pessoa vai destravar a situação porque ou se separou de alguém ou está para se separar e está pronto para poder assumir outro relacionamento tá é uma pessoa boa é uma pessoa ciumenta boa mandona porém com você vai agir de uma forma melhor tá porque essa pessoa quer sim passar por uma transformação e viver uma vida amorosa mais gostosa mais tranquila essa foi a previsão do cigano e água para você do cristal amarelo vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando caso não combine com você não quer dizer que a tiragem não seja para você apenas são muitas energias pode combinar ou não com a sua realidade tá bom coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa a energia do cigano e água na sua vida eu sou o cigano e água primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra t vocês sabem que são sempre seis letras seis cartas tá pessoal primeira letra do nome sobrenome apelido a letra t segunda letra a letra c terceira letra a letra e do nome sobrenome apelido da pessoa quarta letra temos a letra x quinta letra temos a letra j e a sexta e última letra da opção número 1 a letra w pessoal gostou agora se não combinou com a sua realidade se você acha que não tem nada a ver pode assistir outra opção ou participar das nossas promoções aonde eu cigano igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp sempre na tela do vídeo a resposta no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá meu site cigano igor.com.br está na descrição do vídeo só você entrar lá tá pessoal tem dicas de banho dicas de simpatias e dicas de orações poderosas maravilhosas bom para você que escolheu o cristal da cor vermelha coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia do cigano iago na sua vida op tchau rio salve meu povo cigano o seu silêncio o seu desinteresse estão deixando uma pessoa com a cabeça virada vamos ver primeiro eu vou ler para quem está morando junto com essa pessoa está casado ou casada não vamos fazer diferente primeiro eu vou ler para quem está afastado ou afastada e já teve um relacionamento sério já morou junto ou já foi casado ou casada primeira para quem está afastado começamos aqui com as de ouro essa pessoa que seu silêncio seu desinteresse está mexendo a cabeça dele ou dela é uma pessoa que quer uma reconciliação essa pessoa entende que você foi e é importante na vida dele ou na vida dela só que quando essa pessoa pessoa teve oportunidade não valorizou você o as de ouro fala de uma nova oportunidade com estabilidade tá ou seja independente do tempo que possa estar separado afastado vocês esse ser humano agora entende a os seus reais valores entende que você foi e é uma pessoa especial uma pessoa diferenciada essa pessoa hoje é uma pessoa que está com uma visão criativa o que seria uma visão criativa essa pessoa hoje entende as coisas melhor porque essa pessoa amadureceu é só o todo mundo erra todo mundo evolui essa pessoa está em evolução e hoje vem você uma é uma força muito grande de um relacionamento que pode sim acontecer de uma forma diferenciada essa pessoa acredita que você ainda goste dele ou dela porém essa pessoa acordou depois que você parou de mandar mensagem ou parou de perguntar por ele ou por ela parou de vibrar aquela energia que você ficava pensando quando você solta energia tá de posse energia de saudades de alguém você está mandando o universo uma informação que você não está vibrando uma ansiedade por isso você acaba mexendo com o ser humano depois que você fez isso demonstrou desinteresse essa pessoa vem para sua vida se você quiser logicamente o sete de copas fala que essa pessoa pode sim estar casado ou casada com alguém não vive uma boa situação essa pessoa é não sabe caminho seguir está com uma pessoa por estar não existe amor na relação que ele possa estar ou para alguns essa pessoa até já se separou não está com ninguém essa pessoa está pensando muito em você o sete de espadas fala que esse ser humano está fazendo planos tá o plano um dos planos que essa pessoa está fazendo em relação a você muito por causa do seu silêncio do seu desinteresse é falar com você mandar algum tipo de mensagem mandar algum tipo de sinal para algumas pessoas vem até algum tipo de declaração porque porque essa pessoa essa pessoa hoje já está escolhendo uma direção está escolhendo o caminho se ser humano está com o coração apertado está com medo não consegue esquecer o passado entendeu está passando por algum tipo de traição ou passou por algum tipo de traição essa pessoa o distanciamento de vocês está fazendo com que essa pessoa passa por uma reflexão muito grande essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento mas essa pessoa vem até você vem decidindo conversar falar com você para saber se você realmente perdeu o interesse nele ou nela essa pessoa vem nos seus caminhos sabe que agiu errado com você e vai tentar corrigir errado ou errada tá gente fato é que essa pessoa está mais mais como posso falar mais decidida ou decidida a tomar uma decisão em relação a você independente do tempo tá essa pessoa acordou para viver porque acordou porque você optou por seguir os seus os seus caminhos você ficou quieta ou quieto no seu cantinho e mexeu com a cabeça desse ser humano bom essa pessoa está levando a vida de forma errada tá gente tá tudo errado e essa pessoa está disposta ou disposta a corrigir para você que está com a pessoa é casado ou é casada está morando junto ou está namorando sério essa pessoa e aí uma relação mais sólida muito porque você se calou parou de reclamar balançou o ombro tipo assim não tô nem aí vai me tratar bem beleza não vai azar seu essa pessoa agora vai sim valorizar você essa pessoa se achava muito achava que podia fazer o que quisesse que você ia ficar ali agora que você mostrou desinteresse essa pessoa vai fazer uma escolha e vai seguir com você o caminho tá vai ter um grande envolvimento amoroso e emocional tá essa pessoa aqui é não vai mais brincar com seus sentimentos essa pessoa já planeja te surpreender planeja se declarar tá pra alguma de vocês essa pessoa te traiu ou pensou em te trair não te tratava como mulher não te tratava como homem achava que poderia ter quem queria tá seu relacionamento passou por uma crise mas agora eu vejo essa pessoa realmente te valorizando se declarando e querendo estar com você o oito de espadas fala que o seu desinteresse fez essa pessoa ficar com medo de te perder e essa pessoa vai evitar conflito tá vai evitar discussão vai apenas melhorar com você vem estabilidade vem aí notícias de mudanças inesperadas trazendo um grande reviravolta nessa situação muito porque você se posicionou com isso seu relacionamento agora vai ficar com mais força vai ficar com mais estrutura por quê porque você hoje sabe o seu real valor se colocar em primeiro lugar e essa pessoa agora vai se dedicar a você ou seja conflitos pra você que está no relacionamento sério alguém vão acabar e pra você que está conhecendo uma pessoa nunca teve nada sério com essa pessoa ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério vem estabilidade, vem segurança você vai ter que escolher entre essa pessoa e outra porém o que você planejar vai dar certo tá o simples fato de você ter se calado demonstrou desinteresse essa pessoa vai sair de cima do mundo era aquela pessoa que não sabia o que fazer estava te enrolando pra tomar uma decisão bastou você fazer isso agora essa pessoa vai sim escolher aí uma direção para algumas pessoas essa pessoa era até casado ou casada né vocês tinham amizade colorida ou tem amizade colorida essa pessoa vai escolher aí tá é você essa pessoa está prestes a escolher você muito porque você se calou e basicamente você tirou a pessoa da zona de confort e essa pessoa agora vai te surpreender positivamente coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa energia do cigano e água na sua vida vou revelar pra você que as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando mesmo que não combine com você não quer dizer tá que essa tiragem completa não é pra você as letras é só uma forma de fazer você ter mais certeza que a tiragem é pra você tá bom pare de anular as suas vitórias sempre tiro seis letras para cada opção tá gente primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que você conseguiu deixar ele ou ela fora da zona de conforto letra H letra R letra M a letra B a letra A e a última letra do cristal vermelho a letra S do nome e sobrenome ou do apelido desse ser humano eu sou o cigano Igor pessoal gostou do cristal vermelho? se você não gostou assista o cristal verde não tem problema nenhum lembrando a vocês é uma leitura intuitiva generalizada tá pessoal pode combinar ou não com você por isso que eu cigano Igor ofereço uma promoção de cinco perguntas aonde eu respondo pra você via resposta gravada de whatsapp ou resposta gravada em áudio ou gravada em vídeo ou ligação de áudio ou ligação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa meu site é o ciganoigor.com.br está na descrição do vídeo tá lá tem dicas de orações simpatias tá vale a pena em tudo comprovado coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa a energia do cigano Iago na sua vida tá o seu silêncio e o seu desinteresse estão deixando alguém com a cabeça a mil hein pessoal vou revelar pra você as iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa traz pra cá a sua energia você meu amigo minha amiga que escolheu o cristal da cor verde primeiro vou fazer leitura para quem está no relacionamento afastado de um relacionamento você já foi casada ou casado já morou junto tá e está afastado ou afastado dessa pessoa o seu silêncio seu desinteresse estão deixando essa pessoa de cabeça virada dois de ouro essa pessoa que está com a cabeça virada é uma pessoa que vai querer uma segunda chance com você vai querer uma oportunidade de fazer as coisas diferentes hoje por causa do seu silêncio essa pessoa está mais com mais flexibilidade tá hoje a pessoa vive uma situação mais descomplicada essa pessoa hoje vem querendo uma amizade colorida vem querendo se aproximar pra assuntar pra saber como é que você está se você sente ou se você não sente alguma coisa por ele ou por ela dependendo do que essa pessoa sentir ele ou ela vai tentar arriscar alguma coisa com você essa pessoa traz pra você aí gente uma oferta de estabilidade essa pessoa vem querendo uma reconciliação vem querendo uma oportunidade essa pessoa quer colocar os planos em prática quer demonstrar que tem desejo por você quer demonstrar que você pode e vai ser feliz ao lado dele tá essa pessoa quer isso dele ou dela vai demonstrar paixão vai demonstrar interesse tudo isso porque você demonstrou desinteresse então você fez com que essa pessoa se mexisse essa pessoa hoje está com a visão diferente essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente por quê? porque esse ser humano vem até você vem querendo um ponto de partida vem querendo corrigir algum problema vem querendo demonstrar paixão vem querendo despertar os sentimentos em você de novo pra quê? pra poder trazer pra você a oportunidade de vocês terem um relacionamento se assim você quiser caso você queira a tendência é que dê certo dessa vez porque hoje você sabe o seu valor essa pessoa tem medo de perder o que conquistou que foi você essa pessoa vem demonstrando o que quer você vem trazendo notícias favoráveis e vejo vocês tendo uma realização pessoal ao lado desse ser humano guais de copas e ideias de copas fala de relacionamento sério fala de amor por oportunidade de reconstrução na sua vida amorosa com essa pessoa tá gente? se quiser logicamente se você não quer não perca o seu tempo escrever que não quer aqui fala que se você quer essa pessoa vai ser sua muito porque você demonstrou desinteresse você parou de mandar pro universo aquela ansiedade de ter aquela pessoa você parou de se lamentar de reclamar da vida agora essa pessoa vem porém você que vai definir se você quer ou não esse ser humano ao seu lado para você que está no relacionamento sério é casado é casada mora junto com esse ser humano ou namora essa pessoa sério seu relacionamento porque você ficou quietinha ou quietinho largou de mão vai melhorar tá? muitos de vocês estão pagando com a mesma moeda alguma coisa que essa pessoa está fazendo com isso você está tirando essa pessoa da zona de conforto esse ser humano vai equilibrar a relação de vocês criando possibilidade de vocês se acertarem eu vejo uma coisa com mais compromisso eu vejo uma coisa mais real acontecendo entre vocês mais honestidade a insegurança emocional ainda vai existir porém eu vejo você mais estabilizada ou mais estabilizada a outra pessoa eu vejo ele ou ela com insegurança por que insegurança? porque você mudou o jogo essa pessoa agora está na sua mão por isso vem estabilidade por isso essa pessoa vai te ofertar paixão vai demonstrar que você é uma pessoa que ele ou ela ama essa pessoa vai demonstrar grande desejo sexual muitos de vocês a pessoa nem te procurava agora a pessoa vai te procurar procurar que eu falo em atos sexuais tá gente? essa pessoa agora vai vir com mais honestidade vai conversar mais você vai notar que essa pessoa é uma pessoa totalmente diferente da pessoa que você conhecia vem vitórias vem realizações vem desejos vem movimentações favoráveis e amor retribuído vem uma estrutura melhor no seu relacionamento com essa pessoa vem aí é como se fosse um recomeço aonde vai curar as mágoas curar as feridas e vem a prosperidade vem a abundância vem notícias boas na área amorosa entre vocês realização aí para quem quer ter filho vem chegada de filhos a felicidade completa para quem não mora junto vocês vão morar junto logo tá? para quem mora junto vocês podem até mudar de casa vem aqui uma energia de felicidade real tá? e para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério vem estabilidade vem oferta de amor vem notícias boas para você essa pessoa saindo de cima do muro muito por causa do seu silêncio vem aí vem aí movimentações de paixão de desejos área sexual bem ativadas aí a de vocês dois vem convite para vocês saírem felicidade, vitórias, boas movimentações eu vejo essa pessoa se abrindo mais para você começa com muito desejo sexual mas também termina com relacionamento sério tá? então para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa vai sair de cima do muro vai se mexer e vai ter movimentações favoráveis para vocês virarem um casal vou revelar para você as iniciais do nome e do sobrenome ou da apelida dessa pessoa eu sou o cigano Igor coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa a energia do meu parceiro, meu amigo Iago, o cigano Iago primeira letra é do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa letra V segunda letra, a letra L terceira letra, a letra D mesmo que não combine as letras não quer dizer que a tiragem não seja para você quarta letra, a letra N quinta letra, a letra G e a sexta e última letra, a letra Z do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa se você gostou, seja você mais um membro do canal se inscreva, deixe o seu like ative o sininho que todo meu povo cigano abençoe sua vida que seus caminhos se abram e você possa ter a felicidade merecida você não veio nesse mundo para sofrer se você acredita coloque amém nos comentários gratidão